Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, custa-me a crer que sou o primeiro a sinalar que faz hoje exatamente 6 meses que o Sr. tomou posse, mas não tem muito o que celebrar, a menos que goste de celebrar recordes negativos, como a de ser provavelmente, nos anais da história política, o Governo do Meio e Absoluta que mais rapidamente passou do estado de graça para o estado da desgraça e do desnorte. E é sobre o desnorte deste Governo que lhe gostava de colocar algumas questões, só que antes disso, não posso deixar de perguntar, porque tomámos conhecimento há poucas horas, através de uma ONG de defesa dos direitos humanos, Safe Guard Defenders, num relatório com a descrição de situação da maior gravidade. E nesse relatório podemos ler que há duas municipalidades chinesas, Fuzhou e Jiangxiang, que possivelmente não são as únicas, que instalaram dezenas de esquadras informais de polícia em vários países do mundo, para monitorizar, investigar e repatriar sobre a ação de cidadãos de origem chinesa residentes nesses países. Três dessas esquadras informais estarão instaladas em Portugal, nas regiões de Lisboa, do Porto e da Madeira, onde conduzem essas atividades ilícitas, sem conhecimento das autoridades portuguesas. Pior ainda, há indícios que estas esquadras informais se articulam com a rede do designado Departamento de Frente Unida do Partido Comunista Chinês, Departamento esse que é responsável pela propaganda favorável aos interesses da China comunista por todo o mundo. Portanto, temos alegações que são gravíssimas, quer do ponto de vista dos direitos humanos e cívicos, pessoas de residência em Portugal, que sob ameaça a si próprio ou às suas famílias ainda na China, são repatriados à força. Sob o ponto de vista da soberania nacional, já que uma potência estrangeira se atreve a exercer poderes judiciários e judiciais em solo português, sem o consentimento das autoridades portuguesas. E sob o ponto de vista da segurança nacional, já que temos potencialmente agentes de propaganda ao serviço do Partido Comunista Chinês a operar sem controle em Portugal. Enquanto Primeiro-Ministro de Portugal, e responsável pelos serviços de informações no Governo, pergunto-lhe, são estas questões do conhecimento do Governo português e pode confirmar a sua veracidade? E em caso afirmativo, o que é que está o Governo português e os serviços por si diretamente tutelados a fazer para parar estas patentes violações dos direitos humanos da soberania e insegurança nacionais? Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo, a resposta é muito fácil, não tenho nenhum conhecimento e seguramente os serviços também não têm, senão já me teriam dado. Mas já que a V. Exª tem, eu recomendava-lhe vivamente que de imediato transmitisse à Sra. Procurador-Geral da República. Muito obrigado. Muito obrigado. Para continuar no uso da palavra, o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Registo que o Primeiro-Ministro de Portugal não tem mais informações do que o M. Deputado com consulta da internet. O Desnorte confirma-se. E relativamente à primeira pergunta do Desnorte, orçamento para 2023, já sabemos e já foi aqui dito que o Sr. se prepara para fazer um belheirato orçamental, mas vai fazê-lo à conta, à custa dos impostos recorde cobrados aos portugueses e ocultando sistematicamente que aumentos nominais altos, quer de salários, quer de pensões, corresponderão a reduções reais desses mesmos salários e pensões, se não forem pelo menos iguais à inflação, que acabou de confirmar que será de mais de 7% este ano. Por favor, não use estes truques, que são truques, Sr. Primeiro-Ministro, para fazê-lhe um belheirato e ponha a casa em ordem. Sr. Ministro da Economia disse que ia recrutar o IRC transversalmente. Saíram Ministros do mesmo Governo, ex-Ministros dos Governos seus, Secretários de Estado, a tirarem-lhe o tapete. Em que é que ficamos? Quem manda neste Governo? Vai ou não vai descer o IRC em 2023? E já agora que se fala de impostos, vai ou não vai atualizar, pelo menos à inflação, os escalões do IRS. Noutra saga, que eu podia chamar, injetar dinheiro público no novo banco, tivemos aqui o Sr. Ministro das Finanças há uns dias a dizer que não vai haver injeção de dinheiros públicos no novo banco e poucos dias depois o Juiz Conselheiro do Tribunal de Contas, José Calhas, a vir dizer que é bem possível que haja injeções de dinheiros públicos no novo banco. Em que é que ficamos? Quem é que manda neste Governo? Vai ou não vai haver injeção de dinheiro público no novo banco?